A gente tem sempre que olhar o que a gente pode melhorar no nosso processo. Foi um produto que eu deshabilitei do site e aí eu fiquei com prejuízo. Acho que uns dois mil reais aí de prejuízo, né? Uns meses eu vi que muita loja fechou, muita operação fechou. Ou você vende pra ter margem ou você vai quebrar. Sim. Infelizmente é isso. Teve esses custos que eu tive com as taxações. Se eu não tivesse me preparado, eu tinha quebrado, entendeu? Tinha dia que você tava lucrando, sei lá, mil reais, no outro dia você tava com dois de prejuízo. E aí? A gente se errou. A gente meio que falou assim, não, a gente quebrou mesmo. Vamos parar aqui, se a gente receber, quando a gente receber, a gente ver o que que faz. Fala, galera! Estamos começando mais o MaxCast, o podcast da Epimax, que traz os maiores nomes do empreendedorismo digital. Hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui pra vocês um parceiro que eu encontrei ele na E-Commerce Brasil. Um evento que reúne os maiores nomes do E-Commerce também, pra quem não teve o privilégio de ir, vai. A gente vai tá lá também no ano que vem. Esse ano já passou. Mas o que mais me chama a atenção, e vocês vão poder aprender muito com ele, é a experiência do cliente, tá? Ele tem um E-Commerce no nicho de moda masculina. E ele conseguiu trabalhar uma experiência do cliente pra crescer de uma maneira que ele tem, assim, ó, mais de 50 mil seguidores na loja, no Instagram da loja. Muito feedback de cliente. Enfim, tem muita prova social que faz com que os clientes dele tomem a decisão de comprar e voltem a comprar também, né? O produto, não posso falar muita coisa, mas a gente vai poder aprender muito em relação à criação de marca, experiência do cliente, e não é difícil de fazer. Então, a gente vai te dar esse passo a passo aí pra você que tá querendo começar seu E-Commerce, ou que já tá com E-Commerce, quer escalar com uma marca, que vai poder crescer, vai poder pensar aí muito mais a longo prazo. Então, vem comigo que eu tô muito ansiosa pra esse papo. E bora com tudo, Gui? Bora lá. Bem-vindo, Breno. Poxa, dois anos aí em torno de digital e praticamente 2 milhões faturados, então uma marca muito legal, com construção de marca, a gente vai entender um pouco mais. Pra você que tá chegando aqui com a gente, já deixa seu like, se inscreve no canal. No final, garanto que tem um sorteio e são dois presentes hoje, o negócio tá bom demais. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a construção de marca que o Breno desenvolveu, desafios atuais, taxação e preparação pra Black Friday, e como a gente faz pra conseguir continuar operando e tendo resultado frente a isso, como ter uma loja sólida com faturamento, com escala, com venda recorrente. O Breno teve 30 mil bloqueado, a gente vai entender como que faz, né? Como que você faz com a gestão financeira quando você tem dinheiro bloqueado pra continuar investindo, pra continuar mantendo o negócio em pé. Então, tem muita coisa pra gente falar. O melhor é não ter o dinheiro bloqueado, né? Mas, nesse caso, ele não teve muito o que fazer, não era na AppMax, vocês sabem bem, depois que virou o parceiro da AppMax, não teve esse problema. Boa, graças a Deus. Mas, eu vejo, e a gente tava conversando aqui nos bastidores, é, o Breno faz uma gestão de caixa muito boa desde o começo, quando ele pensou em começar a empreender. E a gente vai poder aprender um pouco disso. Então, Breno, muito bem-vindo, privilégio pra gente receber aqui hoje. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. E é isso, a gente tem que trabalhar firme pra buscar sempre crescer e buscar sempre, é, buscar sempre empreender mesmo e buscar nossa independência financeira e é isso. Acho que, olhando muito pra experiência do cliente, tu conseguiu, tu consegue hoje trabalhar com o modelo de estoque no Brasil e também com a parte do estoque fora do Brasil, né? Então, hoje tu trabalha no modelo de dropshipping, mas tu também tem estoque no Brasil pra garantir uma melhor experiência pro cliente. Então, já vamos começar entregando o valor pra quem tá aqui com a gente, que é, como que é essa questão de fazer uma parte do estoque no Brasil e uma parte do estoque fora? Como é que é isso pra questão do cliente? Como tu rentabiliza isso também? É, então, como a gente trabalha com moda, então a gente tem muita troca de evolução por conta de tamanho, por questão de, ah, não gostei da cor, então a gente vai lá e troca. Então, eu não faço questão do cliente, de exigir que o cliente fique com o produto, porque a gente busca que o cliente seja recorrente e ele sai de lá o mais satisfeito possível. Claro que não vai ser 100%, né? Porque a gente, infelizmente, ninguém é perfeito, ninguém vai agradar todo mundo, mas a gente busca o máximo de satisfação possível. Então, como chega muita troca de evolução e eu peço muito produto pra até mesmo gravar, pra me gerar conteúdo, pra ver, tem questão de qualidade mesmo. Então, eu fico com muito produto no meu estoque nacional. E aí, como a gente tem um frete lá de, no site, no checkout de R$29,90, quando o cliente compra com o frete expresso, se eu tiver o produto e a cor e o tamanho, que é muito variante, né? Então, a gente vai lá e envia do estoque nacional. Gente, genial. Anota aí, ó. Comprar uma parte do estoque, deixar no Brasil e aí coloca lá a frete R$29,90, o cliente compra e manda pra ele com o frete expresso. Exatamente. Já tá aí uma dica pra você já se inscrever no canal, porque vem muita coisa ainda e tem presente no final pra quem tá inscrito e nos ajuda a fazer com que esse podcast chegue aí a mais pessoas também, mais empreendedores digitais, pra que a gente ajude, né? A melhorar cada vez mais esse mercado e pra que todo mundo possa escalar aí com consistência. Boa. E aí, conta pra mim uma coisa. Quando tu começou a empreender, tá? Uma coisa que me chamou atenção. Tu foi atrás de um fornecedor pra que ele pudesse criar uma coisa diferente, que é toda uma parte de experiência, né? Um fornecedor internacional. Fala como é que foi essa decisão de encontrar o fornecedor e o que tu fez pra conseguir construir essa marca que tem hoje. Então, eu já comprava algumas coisas na China, né? Vira e mexe a gente vê algo mais barato, algo mais em conta. Que tem aqui no Brasil igual e a gente sabe que a qualidade é boa. Então, eu via que tinha... Sempre chegava com algo escrito. Seja em chinês, seja em... Enfim, chegava feio. E aí, nas primeiras vendas, eu tive esse impacto. Porque eu vendia um produto bom, eu pedia feedback pro cliente. E aí, teve um dia que uma cliente falou pra mim... Já pensava nisso, né? Já pensava nisso. Mas uma cliente, ela me mandou um feedback e me mandou meio que um texto. Foi muito educada e tudo mais. E ela falou pra mim, olha, o produto é muito bom. Então, nossa, meu marido amou, porque era o marido dela. E só que veio mal embalado. Assim, veio parecendo que fosse num saco de lixo. Aí eu fiquei, cara, não dá. Aí, assim, eu já tava fechando um mês ali, né? De loja. Ela tinha vendido, sei lá, uns 8, 9 mil no mês, no primeiro mês. E aí, os produtos chegando, né? Tudo certinho e tudo mais. E aí, eu falei, não, não dá. Então, eu vou atrás de... Isso eu pegava com vários fornecedores. Eu tava buscando, tipo, dois fornecedores fixos pra poder trabalhar essa questão da personalização. Foi aí que eu falei, não, não dá. Aí eu mandei mensagem pra vários. Eu meio que fiz um texto, um padrão ali, né? No Excel. No Excel, não. No Word. E coloquei, ó, meu nome é Breno, faço dropshipping. Tem uma loja assim, assim, assado. Procuro um fornecedor fixo que queira crescer junto, que queira escalar, mas que consiga me enviar rapidamente e com personalizações. Fui mandando. Você pode me passar seu contato? Aí eu fui mandando, mandando. No Aliexpress? No Aliexpress. Vários, 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 vários. Fornecedores que já vendiam os produtos que tu queria. Ou fornecedor que eu via que tinha uma avaliação boa e tudo mais. Aí foi, na maioria, não, não, a gente não trabalha assim, não, não passo contato. Não, não, não. Aí teve dois que estão comigo até hoje. Que um é da parte do vestuário e outro é de calçado. Aí eles toparam, eles me mandaram o contato. E aí, minha conta nem tinha muita venda, inclusive, na Aliexpress. Eu acho que eles têm acesso. E aí eles passaram o contato. Um deles, a loja era muito pequena. Igual eu comentei com vocês nos bastidores. Tipo, se tu olhar as vendas deles lá, tem, sei lá, dois, quatro, cinco, dez itens vendidos por link. Então é muito pouco, o fornecedor era muito pequeno, tinha pouco tempo de mercado também. Seis meses, sei lá. E aí a gente continuou, a gente começou a crescer junto. Ah, tu pegou o fornecedor pequeno. Exatamente. E a gente cresceu junto. Então não teve receio de pegar o fornecedor? Assim, ele me mandou o WhatsApp dele. Já tinha, sei lá, seis meses e avaliações boas. Tinha pouca venda e pouca avaliação. Mas a avaliação que tinha era boa. E aí eu confiei. Aí a gente pegou e começou a trabalhar junto. E aí a gente está até hoje. No primeiro mês de loja, tu já procurou um fornecedor para melhorar a experiência do cliente? Sim, no primeiro mês. E aí já começou, o que tu fez ali, né? Nesse primeiro começo, acho que nesse início, assim, né? Para quem está aqui ouvindo, cara, amanhã eu quero fazer alguma coisa, né? O que tu fez ali naquele começo e aí o que tu faz hoje, né? Que eu acho que deve ser diferente aí. Então, quando você vai criar uma loja, a gente pega fornecedor variado. A gente gostou do produto, já cadastra. Por quê? A gente não tem como você pegar tudo de uma loja. Então é normal a gente fazer isso. Conforme você vai escalando, o que a gente vai fazendo? Vai substituindo? Aí eu vou mandando para os meus fornecedores fixos. Ah, tem tal, tem tal, me manda esse link, me manda esse link. Aí em tantas horas ele vai lá e me envia e eu compro com ele. Até hoje é assim. Só que hoje, o que eu faço de diferente? Gente, hoje eu só cadastro quando ele me manda o link. Ah, ele já te manda o link? É, às vezes eu estou minerando algum produto. Ó, me manda esse. Às vezes eu mando só foto. Às vezes eu mando só foto. Aí ele vai lá e me envia o link dele. E posteriormente ele me envia, às vezes, foto real, vídeo real, quando eu peço. Do produto? Do produto. E aí tu já, tu colocou uma embalagem no produto com a tua marca, né? É, aí quando eu fechei com eles, a gente fechou primeiro duas personalizações. Nas roupas foi duas personalizações, um cartãozinho de visita, que eu personalizei mesmo e ficou... Convenhamos, ficou feio, mas era o que tinha. E o cartãozinho? Era o que tinha, era um cartãozinho feio. Com o nome da loja? Com o nome da loja, agradecendo pela compra e tal. Enfim, pedindo para deixar um feedback. Só que era feio, mas aí... E a embalagem também? E a embalagem, eu coloquei uma embalagem transparente. Então, assim, se fosse uma roupa preta, por exemplo, não dava para ver a marca, porque a cobria, entendeu? Ficava assim, ficava meio feio, exatamente. E aí, com o passar do tempo, a gente foi ajustando, foi melhorando, fui colocando uma personalização melhor, mandei fazer um cartão de visita melhor, com design profissional. Então, eu fui melhorando com o passar do tempo. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso? Começa. Você não vai começar profissional, você não vai fazer da melhor forma. Eu tenho certeza que daqui, sei lá, cinco meses, eu vou olhar para esse cartão de visita que eu estou olhando agora para essa embalagem, eu falo, cara, esse aqui está feio, essa aqui que eu fiz agora está bem melhor. Por quê? A gente tem sempre que olhar o que a gente pode melhorar no nosso processo. E quanto que custa? Custa muito a mais para tu fazer essa personalização em relação a... Não, normalmente, 0,5 dólar é bem tranquilo, assim. Porque, querendo ou não, se o cliente ficar com aquele produto, vai se pagar. Porque eu já recebi produto de volta porque veio mal embalado. Então, assim, vai se pagar no longo prazo. E como eles têm que fazer muito, às vezes fazem 500 mil peças, então eles têm que fazer em grande quantidade. Sim. Para compensar, né? E aí, na época, tu não tinha uma grande quantidade para ele fazer as embalagens, né? Não, não tinha tanto. Aí eles acreditaram mesmo. E eles acreditaram, mandaram fazer e... Aí meu oferecedor até hoje fala assim, cara, tipo assim, eu não vejo gente brasileira assim, porque o meu oferecedor disse que já chegou a vender mil peças, tipo, em um, dois dias, de um item para um brasileiro e ele nem mandou mensagem. Aí eu falei, como assim, cara? Não negociou preço, não fez nada, porque... Entendeu? Não criou relacionamento, nada. Não criou relacionamento, porque... E aí? E aí, Fogu, não? Já o mais próximo possível, melhor. Desde o começo. Desde o começo. E aí, agora, tu tem mais itens, né? Que tu também incluiu mais coisas para deixar mais com a cara da marca. Sim, é, os produtos chegam com uma tag e também, eu já incluí também brinde. Fiz um teste com meia, por exemplo, só que eu não deixei muito tempo. Quando eu comprava calçado, chegava meia, por exemplo. Um pazinho de meia ali de brinde e tudo mais. Só que aí, recentemente, acho que deve ter um mês, uns 40 dias, mais ou menos, eu comecei a implantar um chaveiro de brinde. Às vezes o cliente nem sabe o que vai chegar com brinde, aí chega para ele, ele vai lá e já me deixa um feedback positivo. Já deixa o feedback agradecendo. Exatamente, exatamente. Oposto, entendeu? Mas não fica no checkout que ele vai ganhar um brinde. Não, não. É uma surpresa. É uma surpresa. É, mas às vezes o que a gente tem feito também, a gente manda o carrinho abandonado ali, se o cliente não responder, ou então se for um cliente que já está falando há alguns dias, a gente fala, olha, se você conseguir fechar hoje, a gente vai te enviar um brinde exclusivo. Ali, ah, um brinde, o que seria? Não sabe nem o que que é, né? Às vezes ele nem tinha respondido mais. Aí a gente vai lá e fala, olha, esse chaveiro aqui, aí manda a foto. Ele, ah, então tá bom. Aí vai lá e compra. Não é todos, mas um outro vai lá e compra. Mas tem valor para aquele cliente. Gera valor para o produto. Ele trouxe aqui o brinde. Não posso mostrar porque tá com o logo da marca, mas dá para ver que cada detalhe vocês conseguiram personalizar, né? É uma tag que vai ali no produto, é o chaveiro com o nome da loja, é a embalagem que é bem parecida com aquela embalagem da China, que é o transparente meio fosco, que é muito bonita. Então, dá para ver que vocês conseguiram olhar para a jornada ali do cliente, do recebimento do produto. Muito similar ao que a Apple faz também, né? Que é a embalagem ali, toda essa experiência quando tu recebe o produto que vocês criaram. Tu acredita que isso foi um grande fator que fez vocês crescer tanto assim e se consolidando como marca tão rápido? Sim, esse foi um dos fatores, a questão do suporte também, porque às vezes, por exemplo, a gente aceita troca e devolução com até sete dias, já com o código de defesa do consumidor. Só que às vezes o cliente passa lá dez dias e não utilizou o produto e, ah, não, só consegui ver hoje porque eu estava viajando, sei lá, eu estava com algum problema. Aí o cliente vai lá e, não, você não utilizou? Aí ele vai lá e pode trocar. A gente vai lá e troca para ele, troca para outro produto. Então, a gente não faz muita questão por conta disso. A gente não quer ficar discutindo o besteiro, porque às vezes o cliente compra de novo, se pagou e está tudo certo, entendeu? E no caso do, assim, dos feedbacks que tu falou, né? Que vocês recebem dos clientes, isso chega via WhatsApp ou ele posta direto no Instagram? Então, às vezes ele vai direto para o Instagram por conta do cartão de visita. O cartão de visita, ele tem escrito o nome da loja, tem escrito lá um cupom de desconto para ele fazer uma compra novamente e tem também, ó, gostou do seu produto? Marque a gente lá no Instagram e é isso, entendeu? Aí tem o QR Code também. Aí ele vai lá, escaneia e já aparece na página. Já cai na página do Instagram. Cara, o Instagram deles é muito bom. Não tem ideia, é muito bom. E com relação às trocas, a gente faz uma troca bem facilitada. O que a gente faz hoje? O cliente quer trocar? Ele, ah, não, vou esperar mais, sei lá, 20 dias para chegar e tal. E aí a gente fala, fora o tempo de chegar até nós, porque assim, em qualquer e-commerce hoje que a gente vê, o produto de troca chega no estoque, a gente confere e depois é enviado. A gente, a gente não, a gente, o cliente postou, porque mandou o comprovante lá, ah, está indo para o meu endereço, a devolução, a troca. A gente vai lá no mesmo dia e já processa o outro. Já vai. A gente já processa o outro. Entendeu? Ah, a Betina comprou comigo. É, comprou um calçado. No dia que ela me enviou, ela me enviou segunda-feira, na segunda-feira mesmo, ela me avisa, na segunda-feira a gente já processa o novo envio para chegar o quanto antes. Entendeu? Então a gente faz essa troca muito facilitada. Sim, porque já aconteceu, eu já tive uma compra numa loja e aí eu estava dentro de sete dias. Então eu poderia devolver e receber o estorno, mas eu queria o produto, só que o tamanho não serviu. E aí eu falei, ah, faz o seguinte, eu vou mandar para vocês, aí vocês me estornam, só que eu queria o produto o quanto antes. Aí eu falei, ah, e aí eu pago de novo esse novo produto e quando chegar aí se torna. Sim. É uma experiência ruim, né? É, porque você tem o trabalho de comprar novamente. Eu não entrei, eu não virei fã da marca. Eu não virei consumidora fiel daquela loja. Mas, obviamente, que quando tu faz isso, o cliente ele vai se sentir tipo, nossa, meu Deus do céu. Exatamente, porque tem que esperar chegar. Às vezes o cliente nem entende o que é que está acontecendo. Mas ele vai lá e a gente fala, não, a gente já tem, a gente enviou o produto, que é o novo código de rastreio e tudo mais. Às vezes com um dia útil já está lá no código de rastreio novo dele. E a B falou aqui, pô, o Instagram da marca é muito legal, né? Que dicas que dá para, assim, para a galera que quer profissionalizar mais nesse mercado, ter um Instagram que carrega ali o nome da marca, que gera vendas, que gera confiança, que gera credibilidade. Que dicas que pode dar, assim, para a galera desenvolver e chegar, né, numa quantidade legal de seguidores, mas acho que não é nem só os seguidores, né? É toda a construção que tem ali por trás, com depoimentos para gerar credibilidade. Passa credibilidade também. Então, eu acho que quanto antes você aparecer e colocar o teu rosto na tua marca, é melhor. É, tem um videozinho aqui dele. Eu demorei alguns meses para fazer um vídeo institucional, mas eu já aparecia. Seja gravando o produto, gravando de outras formas. Mas um vídeo institucional falando que você é o proprietário, que você está ali atrás, que você é o responsável, passa muita credibilidade. Então, eu fiz um vídeo, eu fiz um vídeo profissional com um colega meu. Eu nem conheci ele, foi assim, a gente foi conhecendo lá na minha cidade, que inclusive é o meu charal Breno, da Malac. A gente fez essa parceria, gente, e aí ele gravou esse vídeo institucional da empresa e eu postei lá como Reels mesmo e favoritei, está lá favorito até hoje. Está aqui? Está fixado aqui, gente. Está fixado. Mas é porque daí tu entra na loja, assim, vou comentar para vocês um pouco do que eu estou vendo aqui no Instagram da loja. Tem uns pedidos sendo embalados para envio, então, né, mostrando toda essa questão na loja de enviar, como é que é a embalagem. Isso é um story de hoje, né? De agora, de hoje. É, três horas atrás. Esse aí, inclusive, foi o meu fornecedor que me enviou. Ah, o teu fornecedor que me enviou. Então, às vezes, quando eu envio de Brasília, eu gravo, né, os que eu estou enviando. Mas o meu fornecedor, quando ele faz uma pilha assim, aí ele consegue me enviar. Só não consigo todo dia, porque é uma demanda muito para ele. Claro. Mas um dia ou outro, uma vez por semana, eu peço para ele fazer um vídeozinho desse aí, vou lá e posto. Então, a gente vai passando mais credibilidade. É, e aí o fornecedor tira o produto da embalagem, mostra o produto. Mostra o brinde. É, mostra o brinde. E aí, no Instagram da... E a embalagem tem o nome da loja, né? Sim, exatamente. E tem teu vídeo fixado aqui falando um pouco do conceito da marca, né? Isso, exatamente. E tem também um destaque aí, um Reels também, que está escrito, está mostrando como que o produto chega para o cliente. Mostra no processo de embalagem, tudo certinho. Então, passa muito mais credibilidade. Sim, a tomada de decisão para o cliente fazer uma compra é muito fácil. Exatamente, porque ele vai olhar o perfil no destaque lá, já tem cliente, vários destaques de clientes. Aí, destaque de envios, aí vai passando ali, tem vários produtos sendo enviados. Então, assim, vai passando muita credibilidade. Só que ainda assim, a gente recebe esses comentários. Mas é normal, o cliente pergunta, ah, é confiável. A gente vai lá e fala, olha, a gente tem tantos feedbacks. Sim. Tem destaque de envios. Acho legal falar, é porque talvez a pessoa, não, beleza, eu vou fazer isso e aí ninguém vai desconfiar, todo mundo vai contar direto, né? E sim, o que eu vejo muito também, as pessoas às vezes nem se toca com relação aos comentários. Eu vejo muita página razoavelmente grande ou menor começando que nem responderam o cliente lá há três semanas. Cara, eu respondo para o cliente ali a todo minuto. Então, assim, a gente é muito chato com relação a isso. A gente está indo no pé ali para responder o cliente o mais rápido possível. E, inclusive, já aconteceu do cliente perguntar, ah, é confiável, não sei o quê. Cara, ele respondeu, acho que em 15 segundos estava lá o textinho lá meu que eu respondi. Aí ele falou, ah, já começamos com o pé direito, o cliente falou. Aí ele me chamou no direct, pediu essa informação da empresa, né? Que eu já falo, se quiser a informação da empresa, como CNPJ, todos os dados eu te envio no direct também. Aí ele já me chamou no direct, já enviou todas as informações. Falei prazo, falei isso, falei aquilo. Aí ele, não, não, muito bom. Já me passou credibilidade e tal. Aí ele falou, aí comprou. É óbvio. Então, assim, se fosse igual a outras páginas que eu vejo por aí, não são todas, mas tá lá, se eu não tivesse respondido, era uma venda a menos. Isso no longo prazo pesa muito, entendeu? Claro, é um cliente que confia, que indica para o outro, né? Porque ele vê o... Exatamente. Tipo, ah, vejo o amigo usando, aí ele... É, com certeza. Comprou, ah, comprei em tal lugar. E aí vai lá na página, enfim. Pra quem tá começando, assim, né? E acho que tu teve muito esse pensamento de montar essa marca e começar desde o zero, né? Às vezes acha, pô, é muito difícil, né? Mas é só falar com o fornecedor que muita coisa tá ali, né? Que muita coisa... É, vocês já tinham essa parte do fornecedor desde o começo do logo da marca de vocês na parede, com esse espaço pra gravar, né? Porque é o próprio fornecedor que grava pra vocês o produto lá. Como é que era? Na verdade... Isso tinha esse começo ou não? Eu comecei a gravar, já tem um... Foi desde quando eu comecei com esse fornecedor. Foi no começo, já. No segundo mês ele já começou a gravar pra mim. Só que ele gravava nulo, assim. Por exemplo, pegava esse espaço aqui e gravava, só que não tinha... Parede branca. Parede branca, um fundo aleatório e não tinha nada, né? E aí o pessoal começou a copiar, então eu... É, copiava muito. Aí eu falei, cara, tô tendo esse trabalho todo, postando, editando. E eu colocava, inclusive, o logo, né? Marca d'água ali. Marca d'água ali e tal. Só que tem como tirar, então não tem como evitar. Aí eu falei, cara... Aí teve um dia que eu tava... E assim, eu sou muito pedrado. Toda hora eu tô pensando em coisa. Eu tava malhando. Na academia que eu malhava, tinha... Na parede, tinha colado um adesivo grandão com a louca. O logo da marca. Aí eu... Cara, é isso. É isso. Aí eu fui lá, anotei. Anotei no meu bloco de notas. Quando eu terminei de malhar, aí eu já mandei mensagem pro conhecedor. E aí, tem como fazer isso e tal? Aí eu mandei a foto pra ele. Aí ele pegou e me mandou o quadro, né? Ele falou assim, ó, o que você acha? Desse jeito aqui. Aí ele falou, aí fez o quadro. Acho que dois dias já tava pronto. E aí a gente já começou a... A gente já começou a gravar. Já começou a gravar. Quanto que custa, por exemplo, pra fazer um quadro? Não faço ideia. Não? Ele nem te cobrou. Não, ele não cobrou. Porque ele falou, não, eu vou te apoiar. Ele falou, aí me gravou. Gente, esse é o poder do relacionamento com o fornecedor. Independentemente da quantidade de vendas, né? Dá pra ver. Porque o que tu soube fazer? Tu soube vender que... Cara, eu tô começando, mas eu vou ficar... Mas eu vou crescer. Exatamente. Porque eu tô fazendo um negócio muito direito. Exatamente. Então, tu quer crescer comigo? E aí... A gente vai crescer junto. A gente vai crescer junto. Exatamente. E acho que é muito uma relação ganha-ganha ali, né? Porque, poxa, o fornecedor, ele fala... Poxa, eu tô sendo copiado e aí talvez tá impactando as minhas vendas. Ou mesmo que pouco, né? A gente sabe que o pessoal que copia não consegue escalar, não vende muito. Mas atrapalha. E aí, poxa, pro fornecedor também, né? Ele te ajudar, ele vai permitir que tu cresça mais. E aí ele também vai estar vendendo mais. Então, é uma relação muito saudável. Vale muito, né? Esse contato próximo. O que eu ia te perguntar é sobre, assim, também qualidade de produto, né? Como tu faz hoje, assim, pra garantir, mesmo muitas vezes sem pegar o produto na mão, que aquele produto, ele vai ser bom pra que depois você não tenha um problema de devolução e tudo mais. Então, eu já tive um problema sério com isso. Legal, legal falar. Eu vendi um kit e aí vinha três calças. Cara, era muito ruim, muito fino. E aí a gente... Não, e o pior, o produto tinha muita escala. Tipo assim, a gente testa o produto, às vezes, quando eu cadastro ele no site, às vezes eu já testo. Tudo dentro da nicho masculino. É, tudo dentro. Só que, às vezes, eu posto no feed e aí eu vejo como que tá a interação ali. E aí, no orgânico mesmo, as pessoas falam, ah, quanto que tá, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fiz um promover. Cara, eu vendi no promover. Nossa, só promovendo... É, acho que eu costumo promover, assim, 20 reais por dia, durante três dias, 60 reais. E eu vendi. Aí eu falei, como assim? E teve muita gente engajando, curtindo e tal. Aí eu, não, não, Bruno, que o Bruno é o meu editor de tráfego, não é meu irmão. E ele falou, não, sobe isso aqui. Aí a gente começou a vender, 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 vender. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui vai dar bom, vai dar bom. Aí quando eu penso que não, o produto foi chegando. Aí o cliente mandava foto, aí eu falei, cara, não é possível não. Aí chegou pra mim lá em casa, eu falei, cara, não é possível. Muito ruim. Aí eu falei com o fornecedor, ele falou, ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, eu posso pedir pro fabricante melhorar a qualidade, engrossar e tal. Só que eu fui chegando tanto, e foi tanto que a gente reclamando e tal, a gente pedindo desculpas, falando que a gente não trabalha dessa forma, que a gente tem produtos de maior qualidade. Se ele quisesse testar outros produtos, a gente enviaria pra ele e a gente resolveria, ou se quisesse o estorno também, a gente iria estornar. Alguns a gente conseguiu contornar, outros não. Assim, experiência, né? Então foi um produto que eu desabilitei do site, e aí eu fiquei com prejuízo. Acho que foi uns dois mil reais aí de prejuízo na época. Mesmo que era um produto que tava vendendo, porque tava escalando, né? Tava escalando, não, até hoje, como tem, tá até hoje postado lá no, no, na página. Então, ficou curioso, né? Aí, então, assim, tem gente que ainda tá disponível e tal, não sei o quê. Porque lá no site eu não excluí, mas tá com os, segue em estoque, sem nada. Sim, a pessoa só não consegue comprar o que existe, mas ela não consegue comprar. Já teve vários clientes que perguntou pra gente se tava disponível e tal. Aí a gente vai lá e fala. Ou eu, a Raiane, que às vezes eu atendo também. Eu vou lá e falo. Então, a gente parou de trabalhar com esse produto por questão de qualidade. Então, a gente prefere não entregar, não vender e não deixar disponível no site. Aí o cliente, ah, não, muito bom, obrigado pelas transparências e tudo mais. O cliente fica contente. Porque a gente não vai fazer sentido enviar isso se eu não acredito. E realmente, aí vocês mudaram alguma coisa ou alinharam alguma coisa com o fornecedor de, cara, qualidade mínima? É, então, aí esse produto eu cortei, eu falei, não vendo mais, eu criei um ranço dele. E aí, hoje a gente procura mais, a gente é mais vício com relação a isso. Então, normalmente eu peço mais foto, vídeo e tudo mais. Antes, pro fornecedor. Exatamente. Legal. E pra fazer toda essa gestão de atendimento, né, pro cliente, porque como tu disse, né, o cliente recebeu, não gostou, vocês conseguem atender muito rapidamente. Tem algum sistema que vocês usam pra atendimento? Não, é tudo manualmente. Manualmente mesmo, pelo WhatsApp, Instagram e e-mail. Só que o que a gente centraliza, troca e devolução é sempre por e-mail. E aí a gente tem um dia útil pra responder. E aí a gente sempre responde, por exemplo, que a gente mandou agora de manhã, à tarde a gente já respondeu. A gente não espera dar o dia útil, a gente responde antes. Sim, o prazo é um dia útil. É, eu acho que sempre isso é importante, né, dar um prazo pro cliente maior do que realmente é. Exatamente. É melhor do que dar um prazo menor. E não cumprir. E não cumprir. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse é o ideal. Legal, bacana. Exatamente. Aí a gente sempre fala, olha, já é troca. Já fala qual o novo tamanho que você deseja pra agilizar, entendeu? Porque às vezes aí normalmente eles pedem no WhatsApp. E aí a gente já agiliza tudo isso. Quando o cliente já manda o e-mail, já tá tudo prontinho. A gente já sabe o que que é. Já sabe se é uma troca, se é uma devolução. Então a gente já consegue trabalhar melhor. Legal. Dessa forma. E pra mineração de produto, desenvolvimento ali de novos produtos, é algo que tá sempre lançando? Ou tu procura juntar vários pra lançar uma coleção? Como é que trabalha isso? Normalmente eu costumo lançar dois por semana, três por semana. Tem semana que eu lanço mais, tem semana que eu lanço menos. Depende. Assim, eu tô evitando lançar tanto, porque antes eu começava. Não, vou lançar uma coleção nova. Sei lá, 20 produtos na semana. Porque atrapalha a questão do catálogo. Então a gente, eu acho que a gente não teve tanta performance no catálogo no começo, porque a gente cadastrava muito produto. E aí ficava, e aí não sabia, o Facebook não sabia que produto colocar no catálogo. Exatamente. E aí a gente hoje cadastra dois produtos por semana, três. Então a gente busca mais questões de qualidade e tudo mais. Até pro fornecedor me mandar, me mandar foto real, vídeo real do produto. Porque, por exemplo, carrinho abandonado. Quando a gente manda carrinho abandonado, a gente já oferece vídeo do produto. Ah, caso você queira, a gente te envia um vídeo desse produto. Posso te ajudar em algum jeito? Então, se o cliente estava com dúvida se realmente existia o produto, se realmente chegava, eu já mando um... Seja o link do Reels, ou seja, se eu não tiver postado ainda, eu mando o arquivo do vídeo com o produto lá com a logo no fundo. Então passa muito mais credibilidade. Mais credibilidade. Exatamente. Ah, que legal. E como é que vocês fazem a separação da operação, assim, né? Porque tu falou um pouco que tem o gestor de tráfego. Como é que vocês se dividem aí? Como é que é esse aqui? Então, é... O atendimento, quem faz é a Raiane. Eu acho que 90%. Tá aqui fazendo atendimento, inclusive, nos bastidores, pra vocês saberem. Ela tá na WhatsApp agora. Então, ela atende em horário comercial. Eu cubro o horário do almoço dela. E fora do horário, eu também atendo. Então, assim, eu costumo atender de domingo a domingo, basicamente. Fechando a venda ali, fazendo um suporte ou outro. Então, a gente atende muito os clientes. Então... É muito rápido, né? É muito rápido. Pra melhorar a experiência. Exatamente, pra melhorar a experiência. Às vezes, dá à noite assim. Às vezes, sei lá, 8h30, 9h da noite. Eu não tô nem afim de atender mais ninguém. Eu tô afim de descansar, porque ainda vou processar os produtos perto de meia-noite. E aí, o cliente já... Ah, não tô conseguindo rastrear. Cara, esse cliente aqui, eu vou lá e respondo. Eu prefiro responder ele, porque é um cliente que pode estar em dúvida se realmente chega. Porque ele pode ser colocado o código de rastreio no sistema dos correios. Não vai aparecer lá, porque foi enviado recente. E aí, pode ser um cliente que já pode entrar no banco, em contato com o banco no mesmo dia e dar um chargeback. Então, eu prefiro resolver isso o quanto antes. É absurdo ver o chargeback de vocês, é muito baixo. O que me chama muita atenção é que vocês abrem mão da escala, muitas vezes, pra gerar melhor experiência pro cliente. Então, ah, eu tenho um produto que tá escalado, que vende muito bem, mas que não é muito bom, que não gera uma experiência boa. Eu vou tirar, eu não vou vender, porque eu vou querer um produto que realmente tenha qualidade, que eu consiga escalar com a qualidade, né? Então, dá pra ver que a experiência do cliente, ela vem na frente de qualquer outra coisa da marca, né? Exatamente. Por que isso? Porque, assim, eu acredito muito em vender o que eu acredito. Porque, assim, se eu não acho que o produto é bom, se eu não utilizaria, se eu não utilizaria, não tem por que eu vender. Então, eu prefiro vender o que eu acredito, o que eu falo, não, isso aqui realmente é bom, dá pra usar. Às vezes, não é o meu gosto, mas falo, pô, fulano ia gostar, então, eu prefiro trabalhar dessa forma. Então, não faz sentido em tentar entregar algo que não seja bom, não seja de qualidade e que é relativamente caro. Porque o meu ticket é alto, né? Então, assim, o ticket médio é 300 reais. O teu ticket médio é 300 reais? Sim, no final. Na época de frio é mais. Chega a 330, 350. Claro, porque aí tu consegue criar uma, acho que o grande poder dessa, desses, às vezes, é que a gente vai olhando, é pequenas coisas que são feitas pra melhorar a experiência do cliente, mas que somadas, elas se transformam no ticket médio muito maior do que se tu vender sem marca, sem o Instagram, sem a postagem ali dos envios, os pedidos, né? A embalagem, a experiência de entrega. E eu te pergunto por quê, porque eu vejo, às vezes, muito preconceito no mercado com relação a dropshipping, né? O envio de produtos vindos de fora, por exemplo, do que um estoque no Brasil que entrega mais rápido. Sim. E eu vejo muito que vocês conseguiram ir na contramão de tudo isso, e muita gente consegue, eu acho que é um preconceito errado no mercado, com certeza, mas vocês conseguiram ir na contramão de tudo isso, e por mais que tenha um envio que demore um pouco mais, às vezes, a experiência é quando o cliente recebe o produto, e desde o momento que ele compra, ela é fantástica, né? E aí, então, pouco importa o modelo de envio, o modelo de logística. Exatamente, é só a logística. É só a logística. Exatamente. Dependendo, a gente envia até do Brasil mesmo. É, e aí vocês conseguiram criar uma estrutura que, inclusive, vocês conseguem enviar do Brasil. Sim. E conseguem oferecer para o cliente um outro diferencial, que é o frete expresso. Sim. E também aumentar o ticket médio ali, né? Então, é uma relação ganha-ganha com o cliente que está comprando. Exatamente. E o aumento do ticket médio, assim. Então, a Bruna veio aqui, né? Acho que vocês que estão aí nos ouvindo, vocês já devem ter ouvido o podcast da Bruna, porque ela veio aqui e ela falou muito sobre isso, que ela tem lojas nichadas, né? Vende para a beleza feminina e o ticket médio dela, acho que é 250 reais, enquanto o ticket médio de outras lojas que vendem o mesmo produto e acabam não fazendo toda essa construção é de 100 reais. Então, ela tem um ticket médio muito maior. E eu já vi várias lojas do mesmo, que vendem os mesmos produtos que o teu, né? Mas que acabam tendo um ticket médio muito inferior também, né? Então, dá para ver que é absurdo, assim, o quanto o cliente paga mais... Pela segurança. Pela segurança. Pelo suporte, pelo atendimento, por tudo isso. E falando em envio internacional, a gente tem ouvido falar muito sobre taxação, né? Sim. E aí, a taxação vai acabar, e eu achei, minhas compras achei, então agora taxando, e agora o que vai acontecer? Como é que está sendo esse impacto para vocês? Então, impactou muito, assim, a nossa operação, porque a gente estava pagando custo, muitas empresas não estavam pagando. Vocês estavam pagando a taxação para liberar o pedido. A gente emitia lá no meu nome, e aí o boleto, sei lá, 30, 50, 80 reais, pagava, pagava. Então, assim, tinha um dia que era 15, 18 produtos taxados no dia. E é muito variado o valor da taxação? É muito variado. Muito aleatório. Assim, ultimamente está menos. Está um valor, assim, sei lá, 20, 30 reais. Mas antes, porque eu já tive produto que foi 80 reais. Não tinha muita lógica, né? Não tinha, não tinha margem, não tinha nada. E a declaração era sempre baixa, assim, não tinha uma declaração muito alta. Que o pessoal coloca lá no... A declaração é abaixo de 50 dólares? Sim, sempre. Sempre abaixo, sempre abaixo. E aí, começou a taxar muito, eu falei, cara, e agora? Aí eu falei assim, eu pensei, eu tenho duas opções. Eu coloco para o cliente pagar, e piora a experiência de compra dele. Ou eu assumo esse prejuízo até resolver, porque uma hora vai resolver. Porque aí começou aquela história de remessa com fome e tudo mais. Aí começou agora dia 25, não, dia 15. Começou na AliExpress, arremessa com fome. O que é arremessa com fome? Então, pedidos abaixo de 50 dólares, teria em tese 17%, mas na prática é 20% de aumento. Então, se eu pago 100 reais num produto, hoje eu pago 120. Só que a tendência é que ele chegue mais rápido. E aí você já... Só que você já paga direto na hora... Já paga na hora do checkout da AliExpress. Então, já está embutido, exatamente. Exatamente. E os produtos acima, eu estou fazendo pedido separado. Por exemplo, o cliente comprou, sei lá, 3 itens. Ah, tá. 3, 4 itens. Então, vai passar de 50 dólares o custo. Aí eu vou lá e envio separado. Entendi. Eu gero dois pedidos na AliExpress para não passar de 50 dólares. E aí a gente vai lá e envia separado. Para pagar 20% em cada. Boa. Só que, na prática, eu não sei te dizer ainda se vai chegar rápido. Porque ainda está demorando um pouco. Sim. Então, assim, acho que ainda é novo lá na parte da alfândega, em Curitiba, né? Então, não sei te dizer se vai ser rápido, se vai descer. A gente está esperando ver como que vai suportar. Se vai melhorar a experiência do cliente de... Se vai melhorar mesmo ou não. Mas a tendência é que melhore. E piorar. E conseguiu. Não sei se tem como. Porque, assim, ó... Teve pedido nosso que ficou um mês parado lá. Caralho. Assim, pagamento aprovado. A gente pagou. Eu tive essa experiência também. Pois é, a gente pagou a taxa e ficou lá 30 dias. Aí, mais 10, 40 dias. Depois que paga. Já extrapolou muito o prazo. Não se paga rápido, mas aí demora. Não, a gente paga em um dia. A gente até fala para o cliente. Não, olha, a gente paga em até um dia útil. Pode ficar tranquilo. Não precisa fazer nada. Não precisa emitir boleto. A gente vai fazer tudo. Aí, não. Tudo bem. Aí, o cliente fica no pé. Vai. Aí, assim, a gente tem que contar uma situação para o cliente não ir no reclame aqui. Não ir na nossa página. Não nos queimar da melhor forma. Mas, e tu conseguiu passar isso na ponta para o cliente? Por exemplo, aumentar 20 reais o preço do produto? Ainda não. Ainda não. Porque, assim, como está muito recente e mês que vem tem black, aí eu falei, não, não tem como eu aumentar o preço agora e abaixar mês que vem porque o pessoal vai falar assim, não, essa loja aqui está... Está enganando. Black fraud. É black fraud. Então, assim, eu preferi... Falei, não, vou dar uma segurada na margem. Vou absorver o custo. Vou segurar aqui na margem por enquanto, enfim, vou sangrar um pouquinho agora, dezembro aumenta. Vantagem de você também trabalhar com um ticket um pouco mais alto, uma experiência do cliente, aí você até consegue... Tem imagem para isso, né? Ainda consegue continuar trabalhando, gerando novos clientes, mantendo quem está na base e essa operação, pelo menos, continuar rodando. É, está rodando. A gente está sangrando ali, mas a gente está de pé. Então, assim, porque, assim, nos últimos meses eu vi que muita loja fechou. Muita loja, muita operação fechou, porque, assim, eu acompanhava muita loja desde quando eu comecei. E aí eu falei assim, não, vou entrar aqui para ver. Cara, tinha loja que não tinha nem domínio mais. Não tinha nem site ativo, não tinha mais nada. Não tinha mais ticket... Não tinha ticket para poder... É, porque, assim, ou você vende para ter margem ou você vai quebrar. Sim. Infelizmente é isso. Porque, no meu caso, por exemplo, eu acabo tendo muitos custos porque entra brinde, entra tudo. E o fornecedor, ele vai me passar um valor bom, mas não é o mais barato do mercado, por conta disso. Porque eu consigo comprar mais barato, só que eu prefiro não comprar mais barato por conta disso. Qualidade, pela agilidade no envio. Eu vi, tem umas pessoas do meu Instagram que seguem a loja e nem é o pessoal do mercado, assim, é tipo o Jean lá da Academia, sabe? Ele segue a loja, sabe? E é legal de ver porque é uma pessoa lá de Novo Hamburgo, da minha cidade lá. A gente conhece. A gente já conhece. Mas eu acho que esse é o benefício, né? Tu vai criando... Se ele segue, ele já deve ter comprado. É, tomara. Tomara. Mas eu acho que dá para ver que esse é o benefício, assim, né? Tu consegue ter uma margem muito maior, trabalhar com um ticket maior e, consequentemente, muitas vezes absorver qualquer coisa que possa vir pela frente, né? Porque, assim, a gente tem troca, tem devolução. Então, você acaba tendo muito custo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Dá para abrir esse seu teste de Black Friday? Qual que vai ser? Você vai acionar a ponta da linda que ele vai perguntar. Ela vai falar, pô, tu falou um negocinho legal aí, cara. Então, a gente vai... Eu quero fazer um grupo VIP, né? Para mandar algumas ofertas para os clientes. Quero fazer ou a fim dessa semana ou no começo da outra. Já começar. Já começar com oferta. Já para começar anunciando ali. Começar a mandar gente para o grupo. Para deixar definitivo. Para deixar... Ah, tem a data sazonal. A gente vai mandando, entendeu? Eu vejo que muita gente faz a ideia de trabalhar um... Já virou um Black Manta ali, né? É um mês de novembro inteiro trabalhando. Mas, geralmente, na semana ali tem alguma coisa em especial. Sim, tem alguma coisa a mais. E aí, a gente vai trabalhar também e-mail marketing. E-mail marketing e grupo de WhatsApp. Sim. E fazer o grupo. Exatamente. E depois você vai continuar com o grupo, né? Sim. Para continuar... A meta é continuar para continuar mandando oferta ali. Para dar uma segurada no faturamento. Tem algum sistema para fazer essa gestão desses grupos? Ou tu vai fazer na mão mesmo? Não, eu vou fazer na mão. Eu e aquela moça ali. Se alguém souber alguma ferramenta aí, já fala que problema. Já indica para a gente. Exatamente. Já deixa uma dica aí. Exatamente. Nos comentários. Mas a ideia, então, é... A gente vai colocar todos os clientes... Sabe que a minha mãe, esses dias, veio para mim... Ah, não sei onde ela achou um e-commerce de flores artificiais. E aí, ela, tipo assim... Bê, olha isso aqui que legal. Eu falei, o quê, mãe? Aí, ela... A casa... Eu vi que tinha algumas coisas diferentes que ela tinha posto na casa dela. Aí, ela me mostrou... Era um grupo desse e-commerce de negócio de flor que ficava mandando promoção. Ou seja... Aí, o pessoal ficava todo doido para comprar. Cara, eu nem pensava em comprar a flor, sei lá. Minha mãe não devia ter pensado em comprar. Mas ela deve ter comprado uma vez, colocaram ela no grupo e ela... Ela, olha, eu gostei dessa aqui. Aí, vai gostando. E aí, ela falou assim, tu não quer? Eu vou te mandar... Sei lá, volta e meia. Ela me manda, às vezes, olha a promoção que tem agora. Eu nem quero comprar a flor. Eu nem gosto disso. Eu nem gosto disso. Mas é esse... Como funciona isso a longo prazo, não só numa Black Friday, mas na Black Friday já é um incentivo para o cliente entrar e ficar no grupo, né? Exatamente. Porque ele vai vir uma oferta a qualquer momento, né? Vai gerar um desejo. É igual... Como se fosse um anúncio gratuito, né? Entendeu? Porque assim, na Black Friday do ano passado, a gente era novo no mercado. Então, a gente ficou no prejuízo. Ah, é? Ser sinceramente, a gente ficou no prejuízo. Foi o primeiro mês que a gente ficou no prejuízo. Por quê? Por causa que o custo de aquisição subiu. Exatamente. E vocês não tinham base de cliente para trabalhar. A gente não tinha base. Aí a gente ficou no prejuízo. Foi o primeiro mês que a gente ficou no prejuízo. Ano passado. Mas vocês decidiram continuar com os anúncios e não parar? Não, aí a gente nunca encerrou o anúncio. A gente só diminuiu, né? Deu uma segurada ali. Aí quando foi no final do mês, deu uma melhorada. E aí diminuiu. Diminuiu o prejuízo. Aí em dezembro já voltou a vender bem. Aí em janeiro, aí foi escalando. Dá para ver muito que essa época da Black Friday é quando sobe muito o custo de aquisição de cliente. Porque as grandes varejistas, está todo mundo com muita verba. Pô, pensa lá, Magazine Luiza, Net Shoes. Todo mundo faz um planejamento de orçamento. Centaur. Centaur faz planejamento de orçamento. E fala, cara, na Black Friday a gente vai colocar um bolo de dinheiro aqui. Porque a gente quer vender. E aí, obviamente, que a concorrência fica mais... Mais difícil. Bem mais difícil. E aí o custo de aquisição tende a subir. E aí, como tu diz, às vezes ali, né? Tu ficou no prejuízo. Mas hoje, a esperança dessa Black Friday é que não fique. Porque você já tem uma base de clientes para trabalhar. E vai conseguir fazer estratégias para trabalhar com essa base... Que a gente acabou de falar aí, né? Já fica aqui a dica. Grupo de WhatsApp, se você já tem base de clientes, começa a trabalhar. Se não tem, começa a aquisição de base já para ter alguns clientes aí para fazer algo. Sem ter o custo de aquisição. Porque já pagou por esses clientes, né? E para você que está aqui com a gente até agora, né? Já deixa seu like, se inscreve no canal. Daqui a pouco tem sorteio aí de dois presentes excelentes para vocês. Então, não perde a oportunidade. Já deixa o comentário do que você aprendeu. A gente já falou sobre muita coisa legal aqui. Tem muito mais aí pela frente. Ih! Vamos saber um pouco da história, assim? Estou curioso. É, eu queria compartilhar o pouco com o pessoal, assim. Porque te ouvindo falar, né? Olhando muito essa trajetória empreendedora. Uma coisa que te preocupou sempre foi o caixa, né? Sim. Ter caixa para... Tu falou, ó, fiquei no prejuízo. Era um problema? Até que não. Porque talvez vocês tiverem um caixa. Sim. E não me pareceu um grande problema, porque tu falou ali, dezembro já começou a... Já voltou com o lucro. Como... Por que essa ideia do caixa? Da onde vem? Como é... Desde o começo ali que tu começou a empreender, essa vontade de empreender. Compartilha um pouco com o pessoal essa trajetória ali de... Então, é porque, assim, para a gente gerir uma empresa, a gente precisa de dinheiro. Então, não adianta você vender bem em um mês, sendo que no outro você não sabe se vai vender. Então, assim, eu podia estar na escala que fosse esse ano, por exemplo, que aconteceu. Eu já vendei muito em um mês. E aí eu falei, cara, não sei se eu vou vender bem mês que vem. Então, segurei o meu pró-abólico e foi o mesmo. Tipo, eu sempre recebi pouco da empresa. Dono pobre, empresa rica. É isso aí. Entendeu? Então, assim, enquanto a empresa não for, tipo, multimilionária, eu não vou estar rica. Eu vou estar da mesma forma, eu vou estar vivendo do mesmo jeito. O meu custo mensal vai ser o mesmo. E é isso. Porque, assim, por exemplo, teve esses custos que eu tive com as taxações. Se eu não tivesse me preparado, eu tinha quebrado, entendeu? Infelizmente, eu tinha quebrado. É taxações. Aí teve as atualizações no Facebook, porque teve muita atualização no Facebook recentemente, nos últimos meses. E aí? Estava oscilando muito. Tinha dia que você estava lucrando, sei lá, mil reais, no outro dia você estava com dois de prejuízo. E aí? Então, assim, estava muito, estava oscilando muito. Então, tem que ter caixa justamente para segurar esses altos e baixos. E, no geral, se você olhar no ano, você está sempre crescendo ali. Você está com faturamento médio bom, entendeu? Sim, mas se não tiver caixa, um mês que você não vai bem, você não consegue continuar. Por exemplo, ah, sei lá, faturei mês esse mês. Pô, comprei um carro zero ali, tirei uma casa. E aí, depois? Entendeu? Você vai fazer o quê? Então, assim, não faz sentido. É planejamento de longo prazo e prioridade à empresa frente à vida pessoal, né? Que isso depois é... A empresa primeiro, depois a vida pessoal. A empresa rica primeiro. Essa é a meta. Conta para o pessoal que está nos ouvindo aqui, como é que foi essa construção para empreender, né? Porque tu fez um caixa ali, né? Conta essa história, que é muito boa. A parte surpresa. Quer dizer, já teve antes, mas essa última parte aí. Gente, eu acho que essa tua visão de longo prazo vem muito. Cara, eu soei tanto para empreender. Exatamente. E eu planejei tanto, que eu vou fazer isso aqui dar certo, né? Tem que colocar a cara a tapa e falar que só depende de você. Conta qual é que foi esse... Então, eu trabalhava no hospital, né? Foi a minha última experiência profissional que eu tive de CLT. Fiquei lá quatro anos praticamente. Três anos e sete meses, na verdade. E aí, entrei lá como recepcionista. Recebi um salário mínimo. Atendimento ao público. Então, hoje eu tenho uma certa expertise em atendimento ao público. Por conta disso. Porque eu levei muito... Era no atendimento físico mesmo, pessoalmente. Então, a gente... Hospital, você sabe, né? A gente trabalha... Paciente doente. Tem uma carga de pressão grande. É, então tem muita pressão. É médico, é enfermeiro, é todo mundo estressado. Então, assim, a gente trabalha muito totalmente justamente para... Sair de diversas situações da melhor forma possível. Quando eu entrei lá, eu estava buscando muito... Como que fala? Estava buscando muito um emprego mesmo, fixo. Porque eu estava vindo de uma série de estágios que não tinha benefício, não tinha nada, entendeu? Não tinha garantia nenhuma. E aí, pô, já tinha um plano de saúde, plano dental. Podia ter uma escala de crescimento, porque a empresa era grande, era Reddorn, né? Então, era uma... É. Gigantesca. Gigantesca. Então, assim, tinha um plano de poder crescer lá dentro. Aí, quando eu entrei, na entrevista eu já falei. Falei para o meu chefe, eu lembro até hoje. Eu falei assim... Olha, eu quero entrar aqui como recepcionista, mas eu não vou ficar como recepcionista. Eu vou crescer aqui dentro. Se vocês me derem a oportunidade, vocês podem ter certeza que eu não sou o mais inteligente, não sou o mais inteligente daqui, mas eu sou o mais esforçado. E esse esforço a longo prazo vai trazer resultados, tanto para mim quanto para vocês. Aí, eu fui contratado. Passou um ano, já... Eu sempre fui muito desenrolado, eu sempre fazia, assim, agilizava tudo, tanto para os pacientes quanto para os médicos. Então, assim, eu já era muito desenrolado lá dentro. E aí, eu subi para líder, fui promovido. Fiquei como líder de atendimento um ano. Que aí, eu liderava uma equipe com seis pessoas. E aí, nesse ano, eu já queria sair. Falei, cara, isso aqui não é para mim, não. Eu já trabalhava na Uber nessa época. Já fazia Uber também? Eu entrei, eu comprei um carro, né? Quando eu virei líder. E aí, eu falei, cara, eu vou fazer desse carro aqui, vou fazer ele se pagar. Fazer ele em geral. Vou fazer ele se pagar. Vou fazer ele se pagar com a Uber. Então, eu trabalhava de domingo a domingo, né? E aí, domingo inteiro, cara, 12, 14 horas ali. Não, eu pegava a corrida ali e voltando para casa. Então, assim... Já para ir para o trabalho, eu já pegava a corrida para voltar. Ao invés de gastar, eu fazia lucrar, entendeu? E trabalhar, exatamente. Aí, eu fiquei como supervisor. Eu falei assim, aí me ofereceram. Eu já queria sair, me ofereceram um carro de supervisor. Que era um carro que ganhava um pouquinho a mais. Só que era de três em três meses. Que ia subir no salário. E aí, eu pensei, eu falei, cara, eu preciso de caixa porque eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu quero empreender, mas eu tenho só a vontade. Você só não estava satisfeito com aquele momento. Exatamente. Porque, assim, eu já tinha... Não sabia o que ia fazer ainda. Exatamente. Porque, assim, eu tinha plena certeza que se eu colocasse a energia que eu estava colocando ali em outra coisa minha, eu tinha certeza que ia dar certo. E aí, eu falei, cara, não dá. Aí, eu já queria sair, só que aí me ofereceram. Olha, eu tenho esse cargo aqui, é bom. Você vai ter mais benefício, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E aí, eu falei, cara, eu vou ficar aqui mais um ano como supervisor. Vou juntar o máximo dinheiro possível. E vou viver da mesma forma. E vou... E vou crescer. E aí, eu fiquei lá um ano me matando mais ainda. Porque... Com o mesmo custo de vida. Com o mesmo custo de vida. Então, assim, eu não viajava muito, não fazia... Não saia muito. Saia com o meu namorado uma vez por semana. A gente estava conversando aqui, a gente saia uma vez por semana. A gente se via uma vez por semana, então, era bem corrido. Veio pandemia também, então, foi um caos porque a gente trabalhava no hospital. E foi um momento muito complicado. E aí, quando foi passando, acho que foi em março, eu saí, consegui sair de lá. Peguei a grana que eu tinha. E aí, a gente... Meu irmão me chamou para abrir uma sociedade com ele de dropshipping. Que era uma loja voltada para geek, né? E aí, a gente... Juntamente com essa, a gente... Ele vendia na Amazon. A gente abriu essas duas. Ele já vendia na Amazon. Ele começou a vender na Amazon. Vendia um pouquinho ali e tal. E ele falou, cara, dá para crescer aqui. Aí, eu falei, não, bora. Aí, eu investi, sei lá. Acho que uns 5 mil reais. E aí, a gente entrou. Não, a gente já coloca como caixa. Não foi nem para ele o dinheiro. Foi como caixa, para gerar os cartões e tal. E aí, a gente começou a ter escala na Amazon. E aí, a gente deixou um pouquinho de lado a loja, né? A loja virtual. E só vendendo na Amazon mesmo. E vendendo, vendendo. A gente foi criando mais contas. Então, a gente... Sei lá, vendia 15 mil em uma e 10 mil em outra. E foi indo, foi indo. É tanto que tinha muita loja lá por conta disso. Mas vendendo produto na Amazon de dropshipping. De dropshipping, exatamente. E o pior, a gente comprava manual. Não tinha sistema, não tinha nada. Sim. Não tinha integração. Não tinha nada. O Guilherme comprou comigo. Eu copiava o nome do Guilherme inteiro. Copiava o telefone do Guilherme, endereço. Tudo fazia um por um. Então, é tipo 15 pedidos por dia. Assim, imagina. 15, 20. Na mão, é. Não, na mão. Aí, foi na raça. Aí, foi indo. Foi indo. Foi ter na escala. A gente foi crescendo, crescendo. Passou uns três meses. Nisso, eu já tinha criado uma conta minha individual também. Aí... Bloqueou uma das contas. Bloqueou, na verdade, duas, né? Eu falo uma porque uma que era minha e dele. A do meu irmão que bloqueou era só parado dele, individual. Só que nosso foi quase 30 mil. Então, assim, era o caixa que a gente tinha. O lucro a gente inteira. A gente falou, cara, e agora? Ah, já trabalhei. E agora? Já fiz tudo. É, eu falei, cara, e agora? Eu falei, poxa, agora eu achei que ia ficar rico. Eu falei, e agora? Agora que tava ficando bom. Eu falei, pô, já queria contratar alguém só pra fazer esse vídeo do Marroco. E nada. E eu falei, caraca, e agora? E aí... É... Meu irmão também não tinha grana pra pagar os cartões. E aí eu falei assim, cara, eu tenho uma grana da minha que vai receber. E aí eu parei de vender também, na minha pessoal. E aí... E eu sempre fui seguro. Mesmo vendendo bem na Amazon, eu sempre trabalhei na Uber. Então, assim, eu trabalhava na Uber. Não parava. Porque, assim, se eu preciso de dois, três mil reais pra viver, eu tentava fazer isso na Uber pra não tirar do meu caixa. Justamente pra não... Entendeu? Pra não sentir. Então, o Constitucional vive da mesma forma. Trabalhando bastante. Praticamente, domingo a domingo. Às vezes, eu folgava uma vez na semana, né? Mais tranquilo. Mas foi isso. Aí a gente falou, cara, a gente não tem prazo pra receber esse dinheiro. Então, assim, eles deram, sei lá... Deram 90 dias lá. E eu falei, cara, não sei se a gente... Não vamos contar com o ovo da galinha, não. Essa pra mim é a melhor expressão. Cara, não conta. Não conta, exatamente. Você não sabe. E aí eu falei, não, vou fazer o seguinte. Eu vou esperar o dinheiro cair, que demorava um pouco, né? De uma das contas, que não bloqueou, que tava no meu nome. Caiu o dinheiro, aí eu falei, não, vou ver o que dá pra pagar, pagar os cartões. A gente pagou os cartões e falou, ó, aí a gente encerrou. A gente meio que falou assim, não, a gente quebrou mesmo. Vamos parar aqui, se a gente receber... Quando a gente receber, a gente vê o que faz. E nisso, eu já tava seguindo grandes plays, né? De drop e tal. Até pra questão de... Pra aprender a minerar melhor e tal. E nisso eu já tinha um certo conhecimento com o fornecedor. Porque eu já conseguia negociar um dólarzinho de desconto ali e tal, dois dólares, entendeu? Então, foi indo, foi melhorando. E eu falei, cara, tô conseguindo charlatar esse pessoal aqui pra conseguir alguns benefícios. Seja pra enviar rápido, algum desconto financeiro. E foi aí que eu decidi. Eu falei, não, cara, vou fazer uma mentoria aqui de dropshipping. É interessante que já veio lá de trás essa ideia de ir atrás do fornecedor. Então, nem tinha loja como tem hoje, nem tinha marca. Exatamente, eu acho que foi tudo uma construção, entendeu? Uma coisa foi levando à outra. Aí, graças a Deus, quando eu tinha loja, eu já tinha uma noção boa, entendeu? E aí, foi quando a gente fez essa mentoria. Porque o nosso site, ele não era bom. O da primeira loja. Então, a gente não vendia muito por lá. A gente vendia assim... E a gente nem investia lá também. É, e a gente nem investia lá também. Porque a gente focou na Amazon. Só que, analisando o site, era muito ruim. E a plataforma era ruim também. A gente usava o site da YAMP mesmo. O site e o checkout. E aí, essa mentoria ajudou um pouco vocês nessa construção? Sim, ajudou. Já era a loja que é hoje? Sim, a loja que é hoje. Já era? Era. A base. A base. A base da loja. Como é que veio essa ideia, né? Poxa, de entrar nesse nicho assim de moda masculina. Era geek. Então, na mentoria, ele já indicava esse... Ah, ele indicava. Ele indicava, exatamente. E aí, eu até fiquei meio assim. Falei, pô, mas isso é uma questão de qualidade e tal. Eu tinha receio, né? Aí, ele falava, não, pode ficar tranquilo. Qualidade é boa. Você procura o produto bom. E fornecedor bom que vai dar tudo certo. Só saber procurar e tal. Não, beleza. E aí? Aí, foi indo. Cara, eu trabalhava 14, 16 horas por dia. Aí, a gente fez a mentoria no mês 5. No mês 6. Acho que dia 3 do mês 6, a gente começou a anunciar. Que ano a gente... Ano passado. O que que dava mais... Não. Ano passado. É um ano, então. É um ano e... É um ano e 4 meses. Basicamente, a gente tá no mês 10, né? Um ano e 4 meses. Cheio. Um ano e 4 meses. É muito legal, uma construção bem saudável. É porque, às vezes, muita gente que... Você que tá aqui nos ouvindo pode pensar na criação de marca e tal. Instagram bombado. É muito difícil. Vocês estão vendo aqui o passo ao passo, exatamente. É basicamente, pega o fornecedor, manda mensagem pra 10, vê qual que te responde. E pede pra ele fazer 0,5 centavos de dólar pra... Né? Pra uma personalização. Pra uma personalização, uma coisa muito... Que tu vai poder mexer lá nos stories. Pegar uns influenciadores que vocês também estão fazendo isso, né? Então, é coisa básica, gente. Não é muito investimento, não. E tu falou ali, tipo, trabalhava 14, 16 horas, assim. Sim. Dá pra resumir o que que dava mais trabalho? Ou eram várias coisas? Cara, no começo... O que que gastava mais energia ali? Então, no começo, eu não perdi muito tempo com o banner. Porque eu já vinha no site, já contratei. Então, eu já tinha essa noção de que se eu fizesse, não ia ficar muito bom. Então, eu preferi terceirizar. Então, assim, o que que eu fiz primeiro? Cara, eu não sou bom em tráfego. Então, eu falei pro meu irmão, antes de abrir, antes de fazer a mentoria, eu falei, cara, é o seguinte, quero fazer isso e quero fazer essa mentoria. Talvez era pra você fazer comigo, porque a gente era sócio antes. Mas eu preciso de um negócio meu, né? Porque eu preciso sair da Uber, eu preciso ter... Eu preciso crescer, eu preciso criar um rumo na vida. Eu preciso saber o que eu quero fazer, exatamente. Então, eu preciso ter um negócio meu pra me focar 100% nele. E eu vou te contratar com o gestor. Então, tu vai ser meu gestor. E aí, a gente começa. Aí ele, não, não, beleza, vamos, vamos. Aí eu te pago um valor lá. É, não, aí a gente combinou sim. Até começar a dar lucro, eu pagaria ele. Aí, no primeiro mês, não deu. No segundo mês, deu um pouco de lucro. E aí, eu dei, acho que dois produtos pra ele. Dei, dei uma jaqueta e um tênis. E no terceiro mês, a gente já comecei a pagar. E desde então, tô sempre pagando. Paga ele fixo. Aí a gente tem contrato, tem tudo. Aí tem comissão, tem tudo. A gente já fez um contratinho bom pra ele. Legal. Mas essa formalização, porque às vezes não tem, né? O pessoal fala, ah, trabalhar com família e tal. Não, não. Não vou formalizar. Vocês formalizaram. A gente formalizou, tem contrato, tem tudo. Gente, tá vendo. Porque assim, ele tem uma agência, né? Então, é um trabalho sério que ele tem. Então, ele constrói site, ele constrói... Sim, ele tem uma agência e aí ele contratou a agência dele pra fazer pra ti. É só mais um cliente. É só mais um cliente dele. Então, é isso. E aí, dá pau às vezes. Cara, tá vindo ali. Assim, como eu entendo um pouco assim, aí eu... Nem questiono assim, a gente nem discute tanto, né? Fala, ó, hoje tá mais fraco aí e tal. Aí, não, vou dar uma olhada aqui. Mas a gente não fica assim, ah, vou olhar... Porque muita gente fica nessa ansiedade. Ah, vou olhar todo dia o anúncio. Vou olhar todo dia. Não, a gente olha duas vezes na semana ali. Se tiver que subir anúncio em outros dias, a gente sobe. Se tiver alguma oscilação muito grande no mercado, a gente dá uma olhada. Mas, no geral, duas vezes na semana que a gente analisa. Vocês vão olhar, né? Aí, ele me passa o relatório lá. O que que tá acontecendo? O que que ele indica fazer? O que que ele não indica? Aí, a decisão final é sempre minha, mas ele deixa a opinião dele. Legal. A gente trabalha dessa forma. Que demais, gente. Que demais. É, a gente trabalha dessa forma. E... Porque vocês começaram a trabalhar juntos, né? Sim. E aí, resolveu a gente se separar no meio do caminho. É, porque a gente quebrou, né? Aí, a gente... A gente não resolveu. A gente não resolveu o nosso problema. Aí, a gente quebrou. Aí, ele também tinha o foco dele na agência e tudo mais. Então, é... Cada um seguiu o seu caminho. Cada um seguiu, exatamente. E como é que foi que tu conheceu o Epimax? Então, ele... O meu irmão, ele já tinha um conhecimento do Epimax. Na primeira operação, a gente já queria colocar. Ah, é? Quando era o negócio de clique lá? Exatamente. E aí... Aí, a gente pegou e nem foi pra frente, porque a gente quebrou mesmo, né? Então, a gente acabou deixando pra lá. E aí, eu já tinha em mente a Epimax. E aí, eu falei... Só que eu falei... Na época, eu acho que era três meses de faturamento. E eu tentei com um e aprovou. Aprovou? Aprovou. No primeiro mês, aprovou. É, eu acho que era... Eu tava no mínimo de cinco mil de faturamento. É, só que eu já tinha... É, eu tinha uns oito mil no primeiro mês. Só que, como eu já tinha umas movimentaçõezinhas de algumas vendas na minha conta no Mercado Paca, aí eu acho que por conta disso, passou o segurança pra vocês e vocês liberaram. Já liberou. É, eu acho que foi por isso. Acho que foi por isso. Ah, então foi muito rápido que tu já começou e já ali um mês entrou na Epimax. Sim. Por que escolheu a Epimax? Ah, vamos lá. Vamos lá. Ah, gente, vamos perguntar, né? Vamos lá. Então, a segurança que vocês passam, suporte é muito bom, é sempre rápido, seja lá no chat, ou seja, tem até um contato VIP, não sei nem se eu posso falar isso. É, pode, pode, pode. Então, assim, tem um contato VIP, depois tem uma certa escala, tem um contato VIP no WhatsApp, então, seja eu, seja o nosso suporte da empresa, eles podem mandar pra resolver qualquer coisa e é mais rápido. Tem o gerente de contas que, pô, sensacional. As taxas é negociáveis depois de um tempo, então, é, facilita muito pra quem quer crescer e quer escalar. E além da taxa de aprovação, que é sensacional, né? Quem é teu gerente de contas? O Everton. É o Everton. É o Everton. Eu acho que ele vai estar no escritório. Acho que sim. Ah, eu falei com ele. Eu acho que ele está no escritório. Eu falei com ele. Mas acho que é esse, pra gente, assim, né? Acho que tu falou um pouco da parceria com Epimax, mas pra gente, é, a gente tem uma curadoria pra trazer no MaxCast, pra realmente ser um conteúdo relevante pra outros empreendedores, vocês aí que estão nos escutando. Justamente por isso, pra fazer com que o mercado cresça e pra gente essa parceria, né, contigo, enfim, com todo mundo que trabalha contigo, é, eu comecei abrindo o podcast falando que é um privilégio, né? Porque realmente é, assim, de ver uma operação que olha muito pra experiência, que olha muito pra longo prazo, que a gente olha o Instagram, a experiência do cliente, é priorizar da frente, às vezes, a uma escala, mas que isso, no final das contas, tu tem muito mais longo prazo e, na verdade, tu não, talvez tu não tá jogando o jogo mais rápido, que o mercado fala, mas tu tá jogando o jogo mais consistente, né? De ter consistência, escalar muito rápido, porque tudo isso faturado, né, em um ano e pouquinho também é muito, mas de ver essa construção de marca, de estar fazendo um negócio longo prazo, assim, sabe? E de cuidar de cada detalhe, isso pra nós é o que mais nos admira, assim, até queria te pedir, se tu fosse dar um, assim, algo que tu gostaria de ter aprendido antes ou algo que tu acha que, pra outros empreendedores digitais, pode servir, assim, o que tu falaria pra quem tá nos ouvindo? Ah, eu acho que estudar sobre o branding, né, construção de marca, experiência de compra, de venda do cliente, de recebimento, como o cliente vai receber o produto, suporte, pós-venda, seja atendimento com dúvida ali, passar toda clareza pro cliente, porque, assim, aconteceu esses dias, eu tava atendendo no Instagram, e o cliente comprou lá do estoque nacional, porque ele tava meio receoso, né, questão de qualidade e tal, porque ele perguntou de onde vinha, e eu falei, não, vem na China, fabricado na China e tal, ah, qualidade, falei, não, a gente garante qualidade de todos os itens, inclusive a gente tem fotos aqui dos itens que você gostou, e é isso, se você não gostar, você pode solicitar devolução ou troca até sete dias após receber, basta nos devolver sem uso. Ah, não, tudo bem, qual que você tem aí? Aí ele mandou o produto, aí eu falei, cara, eu tenho essa cor aqui em Brasília, aí ele foi lá, ah, não, vou querer, pagou o frete, aí ele pagou o frete, a gente enviou pra ele, e assim, cara, ele comprou, acho que foi mais seis pares de tênis. Nossa! Seis pares. Mentira! Aí ele foi me mandando alguns, aí... Quanto que deu essa compra? Cara, não, então, é porque ele comprou separado, ele comprou mais dois primeiro, aí chegou esses dois. Ah, ele foi comprando! Aí chegou mais dois, aí teve uma vez que ele comprou quatro de uma vez, foi basicamente isso. E assim, e assim... Ou ele tá revendendo, ou ele tá... Não, ele gostou mesmo, ele falou que tinha... O ticket é muito alto pra ele revender. É, não tem como não. E não tem, acho que na segunda venda dele, na segunda compra dele, não teve nem desconto. Aí na última que eu dei um desconto pra ele, que foi quatro. Que ele falou assim, ah, tem uma taxazinha... Ele tá com a colcha completa, né? Ah, tem uma taxazinha de parcelamento e tal, eu falei, não, faz o seguinte, vou te dar esse cupom aqui, não foi nem um cupom grande, acho que foi 70, 80 reais. Aí já bate essa taxa aí, já fica de desconto pra você e tal. Aí ele falou, não, beleza. Aí eu falei, eu quero comprar quatro. De uma vez. Aí chegou dois, dois. Mas embalagem junto, né? Se não for separado e tal. Mas assim, esse cliente, eu ganhei ele com... Ele mandou vários vídeos, né? Aí ele me perguntou... Os vídeos, né? Dos vídeos que eu posto. Aí ele me perguntou, ah, esse aqui, essa marca aqui é de cola? Porque tava um pequeno defeitozinho no item. Aí eu falei, sim, às vezes pode acontecer, né? Já sobrar um pouquinho traço de cola e tudo mais. Aí ele, ah, eu tava em dúvida nesses dois. Aí eu falei, ah... Aí ele disse que é meio perfeccionista, né? Eu falei, ah, então vai pelo outro. Porque o outro já não tem. Ele é mais costurado e tal. Aí ele falou, ah, beleza. Muito obrigado pela... Como é que ele falou? Ele falou clareza, pela... Transparência. Pela transparência, exatamente. Muito obrigado pela transparência e tal, não sei o quê. Então ele ficou muito feliz. Aí quando chegou os últimos, ele até falou, cara... Minha mulher tá pra... Tá pra me matar aqui, porque... É toda semana chega. Todos e mais novos de tênis. Toda semana chega o tênis aqui de vocês. Eu vou ter que dar uma segurada agora. Porque não dá não. Mas aí foi isso. Mas é, tu ganhou o cliente nessa transparência. Sem priorizar a experiência dele. E no final é um cliente que comprou um valor aí. É, exatamente. Considerável. Mas é um cliente que talvez teria perdido. Porque ele teria comprado. Se tu não fosse um parente, a gente dizer... Não, não. Vem perfeito. Vem perfeito. Vem perfeito e tal. Não, a gente sabe que é um produto feito manual. Então, em um ou outro pode acontecer. A gente tem alguma... Alguma imperfeiçãozinha ali. Pouca coisa, mas... Acontece. Entendeu? Então, não dá para falar assim... Nossa, 100% dos pedidos vai chegar impecável. Não, não tem como. Inclusive, na origem também. Muita gente... Ah, não. Fica omitindo a informação. O cliente às vezes pergunta... Ah, de onde vende? Eu não sei se não. A gente já tem até uma mensagem padrão. Ah, a gente é de Brasília. Temos um pequeno estoque aqui. Mas a maioria vem do exterior. Enviamos com frete grátis vindo do exterior. Pronto. Pronto. Acabou. Ah, mas vende onde? É fabricado aonde? Na China? Sim. Até porque a grande parte de tudo que todo mundo está usando aqui é fabricado na China. É... Meu sapato, inclusive, deve ter sido fabricado na China só, né? Acho que é... Mas eu acho que o mercado já está bem mais adaptado a isso, né? Com o menor preconceito. Bora de presente para quem está nos ouvindo? Bora. Já paramos aí. Eu falei que eram dois. Agora é o Breno que se vira. Agora eu vou ter que virar. É. O que que tu... Assim, para quem está nos ouvindo e se inspirou na tua história e quer construir marca, quer olhar para toda essa operação de experiência do cliente, enfim... Para ajudar os empreendedores digitais que estão aqui com a gente no MaxCast. O que que tu podia dar de presente para ele? Então, vamos colocar uma hora de cal comigo e também com o meu irmão. Vou colocar ele no meio aí. Olha ele. Olha ele. Da agência OnTrack, né? Que ele sempre me ajudou aí desde o começo. Então, como que é o nome da agência dele? Agência OnTrack. OnTrack. É. Então, galera, um especialista aí, vocês já viram o Breno aqui, né? Na parte de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de marca, para você aprender a bombar seu Instagram, construir um negócio de longo prazo. E o irmão do Breno, Bruno, não sei se era para ser dupla sertanejo, né? Breno e Bruno. É, mas virou a dupla de empreendedores aí. Especialista em tráfego, então, assim, capricha aí no comentário. Vamos para o melhor comentário? Para o melhor comentário. Pode ser aí o que você aprendeu ou porque você quer essa mentoria, né? O seu negócio. Como que essa mentoria vai ajudar o seu negócio a escalar também. E, gente, comentem. Aproveitem essa oportunidade, porque não bate duas vezes na porta, né? O Breno não tem mentoria, o Bruno não sei se tem ou não, também não tem. Então, são pessoas que estão aplicando, estão fazendo, estão tendo resultado. Vocês sabem que a gente tem todo um cuidado para trazer aqui esse conteúdo para vocês. De olhar, né? A gente na IPMAC sabe quem está tendo resultado aqui, quem são nossos parceiros. E de olhar toda a operação. E de trazer realmente pessoas que podem inspirar vocês aí. Que tiram o tempo para ouvir aqui, né? E aprender e aprofundar o conteúdo. Então, aproveitem que além do conteúdo aqui, pode ser que eles vão olhar a sua operação e te ajudar e pegar na sua mão. Então, não perde essa oportunidade de graça ainda, né? Pelo amor de Deus. Está disponibilizando teu tempo aí de graça para ajudar. Então, comenta aí para a gente. Breno, muito obrigada. Obrigada pela parceria com a gente. Obrigada por disponibilizar teu tempo para ajudar também outros empreendedores. Assim como a gente vem aqui fazer esse conteúdo todo para ajudar o mercado, para ajudar outros empreendedores, para impulsionar outros tantos empreendedores que a gente sabe que é tão gratificante essa jornada, mas ao mesmo tempo ela é difícil, né? O empreendedor muitas vezes está sozinho e a gente está aqui para essa parceria, para estar lado a lado, para a gente poder crescer junto e para tu saber que a EpiMax também está sempre do teu lado para o que tu precisar. Muito obrigado pela parceria e pela oportunidade também de estar aqui. Boa. Demais. Valeu. Fechamos? Valeu. E fechamos mais um MaxCast. Até o próximo, galera! E fechamos mais um MaxCast.